Olá pessoal, vamos fazer um vídeo sobre trips para relatar aqui o que está acontecendo nessa lavoura mas inicialmente esse é o primeiro vídeo de 2022, então queria agradecer toda a parceria dos seguidores do canal e desejar um feliz 2022 para nós todos, que seja um ano muito produtivo com muita saúde. Bom pessoal, falar de trips, porque é a situação que a gente tem aqui nessa lavoura um ano seco, geralmente trips a gente tem problema na fase inicial da soja, primeiro trifólio, cuidar dentro do trifólio ali é um problema, só que esse ano está um ano muito atípico e a trips é uma praga que geralmente o produtor não está acostumado nessa fase reprodutiva da soja, então também é para alertar, chamar atenção para o pessoal ir para o campo e fazer monitoramento, porque ela é uma praga pequena, 0,8 milímetro, 2 milímetros no máximo quando adulto e ela fica embaixo da folha, tá? E a gente não percebe, quando a gente percebe a proliferação já está muito grande, até porque o ciclo de vida dela gira em torno de 14 dias, 15 dias, né? Então olha só pessoal, essa é uma lavoura, vou arrancar uma planta aqui para a gente dar uma olhada A trips é uma praga ascendente, né? Então ela empupa no solo, a fase, o solo seco favorece a proliferação dela e ela vai subindo na planta, tá? E a condição que a gente tem aqui, ó, esse é o dano, né? Vou mostrar para vocês a lesão, né? Tá? Então, aqui até a gente observa, né? O inseto ao raspar a folha, ela faz o extravasamento celular, ela provoca rompimento dos estômatos e em condição de estresse hídrico, ela acelera a senescência dessa folha, então esse trifólio aqui ele pode cair uma semana antes, 10 dias antes, e isso aí agora vai voltar a chover a semana que vem então isso aqui, uma semana antes, 15 dias antes numa desfolha, pode representar uma tonelada de soja por hectare né? Então, já está num nível, né? A gente fala, qual a tomada de decisão? Em torno de 6 a 8 insetos, né? Ninfas, o ideal é a gente ter uma lupinha para olhar, né? Por planta, a gente já, por trifólio, a gente já recomenda fazer manejo então aqui, é uma tomada de decisão um pouco difícil, porque a gente está esperando chover para entrar com fungicida, é, provavelmente semana que vem a gente vai ter uma prisão boa de chuva vai chover de fato, vai dar uma acalmada aí nessa problemática toda mas a gente não vai esperar, a gente vai entrar agora, né? Fazer manejo, porque a pressão está muito grande usar aí um, os piretroides funcionam muito bem, uma abamectina, 0,5, 0,6 litros por hectare mais 0,1 de óleo, vai entrar, vai fazer manejo, provavelmente esse manejo não vai ser suficiente porque a gente vai ter ovo, vai ter ninfa no bacheiro e o produto chega geralmente nesse terço superior, não controla o bacheiro então a gente tem uma reinfestação, né? E daqui 6, 7 dias, depois da chuva quando a gente posicionar fungicida, a gente vai fazer o monitoramento possivelmente a gente tem que colocar de novo o inseticida aqui porque a pressão de tripes está muito forte, tá? Então é para alertar, chamar atenção, né? para os danos que essa praga está causando uma praga que não é comum, o produtor muitas vezes não está atento para ela mas em anos secos como esse, a perda produtiva é agravada ainda mais, né? por esse dano, lesão foliar e antecipação de desfolia tá bom, pessoal? Espero ter contribuído aí de alguma forma, agradeço a atenção deixe seu comentário abaixo obrigado a todos